Thiago, eu vi no seu vídeo, o vídeo anterior, falando a respeito das pessoas que se lamentam e as consequências disso. Eu também entendi que o meu pensamento tem um fator primordial na criação disso. Como é que a gente faz para poder resolver? Bom, eu vou te dar uma dica muito simples. Você vai fazer sete dias inteiros e completos, onde você vai policiar os seus pensamentos, as suas atitudes e aquilo que você fala. Olha, preste atenção em tudo. Por exemplo, quando você acordar e você, nossa, tem que acordar 5 horas da manhã para aquele trabalho chato, já vem aquele pensamento, pô, vou ter que ver fulano de tal, você vai ter que corrigir. Quando vier esse pensamento e você, opa, calma aí, esse é um pensamento negativo, você vai trocar. E você vai ter que usar a tua criatividade para poder trocar, porque aqui eu só estou dando as ideias. Mas nesse caso, aí você vai pensar assim, nossa, Deus, esse foi o dia que Deus me deu. Deus me deu mais uma oportunidade para eu poder crescer, para eu poder estar aqui nessa terra. Muito obrigado por teu emprego. Tem muita gente que não tem emprego. Muito obrigado por ter me dado saúde. Tem gente que nem consegue levantar. Então, muito obrigado por ter essa oportunidade de crescimento. Hoje eu vou viver experiências para o meu crescimento, para o meu aprendizado. Então, você vai começar a trocar, entendeu? Tudo. Desde que quando você pensar uma pessoa do trabalho que já está acostumada com você, você sabe que gosta, ela já sabe que você gosta de reclamar sobre a questão que tudo está caro, a gasolina, os problemas do carro. Isso são todos exemplos para você poder adaptar a tua situação, ok? Que só você sabe a tua situação. Então, aí a pessoa começa a falar, pô, você viu como é que aumentou lá o preço da gasolina e tal, não sei o quê? E aí você precisa cortar isso. É, tudo bem e tal. Mas, pô, você viu como é que o dia está bonito hoje? Você vai cortar. E se você puder, afaste-se. Sempre vai trocar. Faça isso durante sete dias. Se você está meio, como é que eu posso dizer, emburrado com sua esposa, seu filho e tal, você vai quebrar totalmente isso. Mesmo sem ter tido nada como retorno, como feedback nisso, você vai emanar amor, vai falar coisas bonitas, mas verdadeiras. Vai abraçar, vai acolher, vai olhar com compaixão. Faça durante sete dias, cara. Esforça-se. Se você é realmente uma pessoa séria, que está comprometida em querer transformar a sua vida, faça isso durante sete dias certinho, que você vai ver que sua vida vai mudar num passo de mágica. Claro, depois desses sete dias, pode vir um pouquinho ainda do resíduo de tudo aquilo que você vem fazendo durante dez, quinze anos, tá? Mas, posso ter certeza que depois desses sete dias, sua vida vai se transformar, será outra. Por que, Tiago, você tem tanta certeza? Porque essa é a principal regra do universo. Assim como eu jogo um objeto pesado e ele vai cair, a principal regra do universo é que tudo, tudo é criado através do seu pensamento. Espero ter ajudado. Use essa técnica para te dar.